Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui com a minha namorada Oi! E aí meu bem? Eu tô um pouco ansiosa, porque ele não quis me contar o que é o vídeo Só mandou eu arrumar e sentar aqui É porque basicamente eu queria te pegar de surpresa A gente tem aqui na minha frente algumas perguntas que a produção separou De alguns casos que a gente encontrou na internet, entendeu? De mulheres dizendo o que elas fazem, só que elas nunca admitem Caraca, eu quero saber o que você vai pôr aí Eu ainda não abri as perguntas, galera, tá aqui na minha frente Eu vou abrir as perguntas e vou lendo uma por uma, tá? Eu vou abrindo uma por uma e aí você vai vendo as perguntas e vai ter que me responder Se realmente você faz isso ou se não faz São coisas que você nunca me contou que faz Mas que a gente vai saber agora, inclusive todas as mulheres que estão vendo esse vídeo Você que é menina, você vai ver o que eu vou perguntar pra ela E eu quero que você responda aí nos comentários também se você faz uma dessas coisas, fechou? Bora começar com a primeira pergunta Mas antes, deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto, tá bom? Se inscreve também no canal da Natália que tá aí na descrição É o primeiro canal aí na descrição Entra no canal dela que tem muito vídeo legal lá pra vocês Inclusive muito vídeo comigo, tá bom? Então entra no canal dela que você não vai se arrepender, fechou? Então agora, bora de verdade pra primeira pergunta Primeira pergunta Nunca lavar o pincel de maquiagem E aí, meu bem? Você nunca lavou o pincel de maquiagem? Olha Aquele pincel que você passa no rosto Você não lava aquilo? Ó, eu lavo Você lava? Mas eu lavo por quê? Porque como eu era maquiadora E aí eu sei que ali tem muitos germes Mas eu confesso que agora, atualmente, quando eu tô com pressa, eu não lavo não Você não lava o pincel? Às vezes não Mas aquilo não é pra ser igual uma escova de dente É Você tem que lavar Você usou, lavou E quando a gente não lava, dá espinha, dá cravo, dá coisas que são sujeiras e bactérias no nosso rosto É, muita menina não deve nem saber disso, né? Então é até uma dica Lavem, galera Vamos ter higiene Ainda mais nesse período que a gente tá vivendo É Vamos ter higiene, fechou? Bora pra segunda pergunta Estou dizendo aqui que a mulher cutuca o nariz em público Aí eu te pergunto, você já cutucou o nariz em público? Não Nunca? Isso é muito nojento Não, mas nunca cutucou? Nunca Nem aquela disfarçada, a pessoa tá indo pra lá, andando, você vem aqui Não, nunca Dá aquela limpadinha assim Nunca Só pra sair o que tá na boca Mas cutucar o nariz é enfiar o dedo Isso aqui não é cutucar Não, mas isso aqui você tá enfiando o dedo de leve Não, isso aqui eu já fiz, ó Não, isso é coçar É cutucar Não, cutucar Tirar uma catotinha Não Que nojo, meu velho Você nunca fez isso em público? Não Mas você faz isso de escondida? Não, eu tiro com cotonete Ah, ela tira com cotonete Ele sabe que aqui em casa a gente... Você também, a gente usa cotonete Mas você eu não sei Porque mulher, eu imagino que faça isso sim Mas estão falando aqui que já cutucaram o nariz em público Não, gente, isso não Então vamos pra terceira pergunta Eu quero saber de você agora se você já ficou descascando lábio Sabe quando sai aquelas pelinhas, o lábio que às vezes tá mais ressecado Fica tirando aquelas pelinhas assim descascando Naquela época de frio, né? É, já fez? Ai, já, gente Eu confesso Já fez? Ô, meu bem, não pode Pode? Não pode Por que não? Não sei, eu imagino que pode Fica tudo machucado Você tem que deixar natural Se expor pra sair, o seu corpo vai tirar Se não for, vai ficar e vai curar, entendeu? E você? Eu não Você não, meu bem? Não, não tiro O meu lábio, ele custa pra ressecar Ah, ele é xixi Então quer dizer que mulher não faz isso? Mulher faz? Mulher faz isso? Puxar o lábio? Você já fez então Já E aí tem que comprar pomada pra passar Foi uma pergunta mais late É Vamos começar a apertar a situação? Não, calma aí Vamos começar a apertar agora Eu quero saber agora se mulher faz xixi durante o banho Sério? É Sabe quando você tá tomando banho? Você já tá tomando banho Tá caindo lá as coisas do corpo, do chão e tudo mais A sujeira e tudo mais E aí tem gente que aproveita pra fazer um xizinho ali, né? Tá no banho, tá no chuveiro, tá caindo tudo já E aí? Mulher faz isso? Não Não? Eu não faço Gente, é muito nojento Mas você conhece alguma mulher que faça? Conheço Você tá falando sério? Várias que fazem isso, sabia? Várias, gente Mas é várias mesmo Eu não posso falar nada Porque Você faz? Eu já fiz Ah, não acredito que você faça Depois eu fiz Eu já fiz Não é que eu faço frequentemente Mas eu já fiz Mas esse vídeo aqui não é pra falar de homem, não É pra falar o que as mulheres fazem e ninguém sabe Tá vendo, galera? Tem mulher que faz isso sim Inclusive, as meninas que estiverem assistindo aí que fazem isso Provavelmente elas devem estar falando assim Meu Deus, eu só faço isso Mas é muito nojento, né? Vamos confessar Ah, mas eu fiz Menos, né? Porque tá indo pro ralo ali Igual a sua sujeira Não, mas passa no seu corpo inteiro, xixi Não, é só... Ah, enfim Ah, não vou falar disso não Vamos pra próxima pergunta Bom, agora eu quero saber Se mulher analisa se a roupa está suja Pelo cheiro Porque todo mundo tem aquela impressão De que não Que usa tudo limpinho Que tem várias roupas limpas no armário E vai jogando pra trás Escolhendo roupas e tudo mais E achou a roupa perfeita Só que todas essas roupas Elas têm que ser lavadas Então eu te pergunto As mulheres Elas costumam Às vezes Não lavar a roupa E pegar a roupa assim Só ver se tá suja pelo cheiro E colocar Ó, eu tô falando de mim, tá gente? Ó, eu já senti aqui Eu faço isso Meu Deus do céu Ela faz Gente, não é sempre Que tem várias roupas limpas A roupa às vezes tá no varal Não secou E aí Eu cheiro pra ver se tá suja Mas quase nunca tá Eu não sei nem por que eu tô assim Porque eu também faço Eu também faço Eu também faço isso todos os dias Na vida dele Eu faço Eu faço Ah, eu faço Mas é porque homem é mais porco Entendeu? Homem realmente Não tem salvação Você faz isso? Lógico, meu bem Então agora eu já me sinto até melhor Eu me sinto até melhor Entendeu? Porque as mulheres são um exemplo A se seguir E se elas fazem isso também Então a gente tá de boa É, tá de boa Mas você faz sempre, né? Eu, quando a roupa Por exemplo, se a roupa não tiver nenhum sujinho Aí eu cheiro Mas se ela tiver um sujinho Eu põe ela pra lavar Você Ai, meu Deus do céu É, não, não Se tiver cheirosa Tá limpa Tá limpa Enfim Vamos então pra próxima pergunta Pra ver isso aí direitinho Ó, bom Pelo que eu tô vendo aqui Eu quero saber o seguinte A gente sabe que homem, né? Às vezes quando tem muita barba Tem que se barbear Quando ele quer deixar crescer também Ele deixa crescer e tudo mais Enfim Vai do estilo de cada um Mas Eu quero saber Mulher Né? Mulher em geral Costuma usar o gilete Em algum lugar específico do rosto? Porque querendo ou não o rosto A mulher gosta de deixar Se tiver algum pelo Deixar um pelo mais fininho, né? E tudo mais E aí? Mulher costuma usar gilete Em alguma parte do rosto? Então Eu uso Mentira Você faz a barba? Não, não Você faz a barba no espelho? Você usa o meu creme Eu queria me barbear Passa no rosto assim E começa a passar a barba agora? Eu tenho barba? Não, mas é porque Você se barbeia todo dia, não? Não Às vezes eu tiro a sobrancelha Tipo Por exemplo Nesse tempo de pandemia Você faz a sobrancelha Com o gilete? É porque Eu fico muito sensível Pra tirar na pincel mesma E aí como a gente não tá podendo Instalar um e tudo mais Eu vou lá e tiro com a gilete mesmo Meu Deus Então quer dizer que a mulher também usa Sim Barbeador Usa barbeador E você sabia que é um mito isso De deixar o pelo grosso? É um mito Então barbear não deixa o pelo grosso? Não Então a mulher se ela quiser Ela pode fazer tudo no barbeador E vai continuar tudo normal Sim Depois que ele cresce Ele volta a ser o mesmo pelo de antes Caraca galera Vocês sabiam disso? Então mulher também usa barbeador No rosto Não é nem barbeador Será no braço Pra tirar os pelinhos Depilar Não Usa barbeador no rosto Caraca Bizarro É galera Seguinte Agora eu vou deixar com vocês Me mandem algumas perguntas Que coisa que mulher faz E ninguém sabia Lá no meu instagram Que é esse que está aparecendo Embaixo pra vocês Arroba Brenner Manda lá Que eu vou perguntar nos stories Até mesmo você que é menina Né Você que sabe o segredo Que as mulheres fazem E ninguém sabe Vai lá no meu instagram Vai lá Manda É anônimo Ninguém vai saber O que você falou E eu vou postar lá No meu instagram Pra vocês Fechou? Então é isso Vou descobrir tudo Que vocês fazem agora Mas não tem problema Que eu quero Que alguns meninos Me mandem também Pode mandar na mesma caixinha Do Brenner Que eu vou ler Quero só ver O que vai acontecer Nesse negócio Enfim galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Aí embaixo Se você assistiu esse vídeo Até aqui Comenta assim Estou de cara Só isso Comenta estou de cara Que eu vou tentar Dar um coração Em todo mundo Comentar isso Fechou? Então é isso galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um beijo Se inscreve no canal Da Natália também Que tá aí na descrição E Tchau 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 Tchau